Na vertente política há outra questão, que é muito clara. Quem são os delegados aos congressos do MPLA? São aqueles que são eleitos na base para serem delegados e depois há uns que são delegados já por inerência de funções. E quem são esses? São os deputados, são delegados por inerência de funções, os membros do comitê central são delegados por inerência de funções. Acontece que eu sou deputada e sou membro do comitê central, sou delegada por inerência de funções. Qual é a diferença entre um delegado e um convidado no congresso do MPLA? A diferença é que o convidado só pode ir assistir a sessão de abertura, o encerramento e vai embora. O delegado é o único que pode ter a palavra, votar ou ser eleito. Isto é, não vá o diabo de células para aniquilar já a possibilidade de uma filha, o filho do Zé Eduardo Santos, vir a ser candidata a presidente do MPLA em 2021 ou 2021 ou 2026. Então tira-se já da corrida. Tentaram fazer de tudo para me coagir, para eu ficar fora, com ameaças, porque vai acontecer isso, vai ser preso e aquilo, mesmo para eu ficar fora. Depois perdeu o mandato e depois chega a brigar. Depois ligaram para mim e diziam, agora tens que suspender. E por quê? Porque assim fazia eu, parecia que era uma coisa normal e natural e tiravam da jogada sem eu tugir nem mugir. Peço desculpa. Podem até conseguir, mas vão conseguir com barulho. Eu vou espernear até o último segundo. E vão ficar com ônus que estarem a fazer isso. E o povo tem que saber por que estão a fazer isso. E depois o passeio é tentar tirar a pessoa do comitê central. Para quê? Para não ser delegado ao congresso. Peço para quê? Para nunca conseguir ou influenciar, exigir, porque eu sou aquele tipo de delegado, que vou exigir primárias, vou exigir que haja mais do que uma candidatura a presidente do MPLA em 2021. E nunca nem essas pessoas em contas que vão lá mandar essas bocas. E também, claro, não sou eu que peço no MPLA normalmente ninguém dizer eu quero ser, porque eu também não quero ser. Mas, se amanhã os militantes todos do MPLA se juntarem, um birro político e disseram não, você vai concorrer para ser presidente do MPLA contra o camada João Lourenço. Eu vou cumprir a missão. Há poucos que têm essa coragem. Eu tenho essa coragem. E como eles sabem disso, querem me tirar do caminho. Agora, vem aqui desacreditar as pessoas e descredibilizar as pessoas porque não estão bem da cabeça, porque estão a inventar perseguição que não existe. A atenção é julgada. Isso são tudo julgadas políticas para me travar, cortar e tirar do caminho enquanto não é tarde demais. Enquanto eu ainda não cresci o suficiente. Mesmo esta nomeação de Luvalo para ser embaixador em Malabo. Claro que é para ele tirar da corrida do MPLA porque o Luvalo é perigoso. Apesar de chamarem o senhor Oxigênio ou não. Mas ele no povo é muito conhecido e tem penetração e todo mundo já viu que ele tem capacidade. E essa campanha de lhe chamarem embaixador é mesmo para queimá-lo e parecer que ele é ridículo, ridicularizar para que as pessoas não percebam a capacidade do rapaz. E não é o único. Não é o único. A pedido aqui do nosso jornalista eu vou dizer aquela que é a minha opinião sobre a causa ou o motivo de toda esta prosseguição. Na minha opinião são dois. Número um, fazer a ligação da minha consanguinidade com o ex-presidente da República, José Eduardo Santos e com a engenheira Isabel dos Santos que é a maior empresária do país. Gostaria de deixar claro que não existe nenhuma ligação financeira entre mim e a engenheira Isabel dos Santos ou entre mim e o engenheiro José Eduardo Santos. Por acaso não existe. Por acaso podia ter existido mas por acaso não existe. Também não existe com o doutor José Filomeno dos Santos que são meus familiares. A nossa relação é familiar. A engenheira Isabel dos Santos já veio muitas vezes ao público deixar claro, até deu uma entrevista ao Financial Times a dizer que não faz negócios com a família. E por fazermos parte de uma família em que o nosso pai tinha responsabilidades de Estado nós sempre deixamos muito claro que a nossa vida familiar não pode ser misturada com o trabalho. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entretanto, eu sinto que existe um ódio de certa ala do MPLA face de José Eduardo Santos. Pior que ódio, inveja. Porque por mais erros que José Eduardo Santos possa ter cometido também foram muitos e muito grandes os acertos ao nível de África ao nível da pacificação de vários países africanos. É um homem muito respeitado na região da Sadeq. É um homem que conseguiu ultrapassar a história do seu tempo ao ser o único político e chefe de Estado africano que ficou mais de 20 anos no poder que saiu pelo seu próprio pé e apoiou o seu sucessor. Nunca veio a público. Falar mal do seu sucessor gratuitamente não boicotou a campanha fez campanha pediu a todos para fazerem campanha o seu sucessor. É um caso de estudo. É um homem que sempre primou pelo diálogo com os seus adversários. Quando ganhou a guerra do seu lado ganhou a guerra fez questão de negociar a paz e a amnistia para os adversários. Portanto, é um homem que vai ficar na história. Inclusive, houve uma pessoa francesa que me disse José Eduardo Santos é o Charles de Gaulle equivalente ao Charles de Gaulle da Angola. É só irem ler a história de Charles de Gaulle irão perceber algumas semelhanças. Então, o que eu acho é que estão preocupados porque eu tenho o sobrenome dos Santos que se por um lado é um sobrenome pelo desgaste que tinha uma governação de 38 anos naquela altura podia estar associado a algo que era o passado. Por outro lado é um sobrenome de peso a nível mundial que não pode ser ignorado e as pessoas têm medo. por outro lado e não vou falar só da relação familiar com a seguridade por pouca sorte dessas pessoas acontece que eu até tenho tentado dar mostras que tenho criatividade tenho feito trabalho social tenho um histórico que nada tem a ver com nenhum familiar meu exceto o meu irmão com quem eu de facto faço do seu lado ganhou a guerra fez questão de negociar a paz e amnistia para os adversários portanto é um homem que vai ficar na história inclusive houve uma pessoa francesa que me disse José Eduardo Santos é o Charles de Gaulle equivalente ao Charles de Gaulle de Angola é só irem ler a história de Charles de Gaulle irão perceber algumas semelhanças então o que eu acho é que estão preocupados porque eu tenho o sobrenome dos Santos que se por um lado é um sobrenome pelo desgaste que tinha uma governação de 38 anos naquela altura podia estar associado a algo que era o passado por outro lado é um sobrenome de peso a nível mundial que não pode ser ignorado e as pessoas têm medo por outro lado e não vou falar só da relação familiar com a inseguridade por pouca sorte dessas pessoas acontece que eu até tenho toda a dar mostras que tenho criatividade tenho feito trabalho social tenho um histórico que nada tem a ver com nenhum familiar meu exceto o meu irmão com quem eu de facto faço e a dizendo pronto tenho dois irmãos apenas um por parte da mãe e o Cariandu com quem faço trabalho e é trabalho ligado à área da comunicação social e da criatividade e cultura e ativismo social não é? e que fiz investimentos etc etc que por razões óbvias por incompatibilidade de funções não estou a gerir mas tenho mas do resto se forem perguntar lá na zona angola se eu já fiz algum negócio se já entrei em algum bloco de petróleo se já precisei de algum serviço no setor petrolífero ou alguma empresa com interesses meus nunca se forem ver a Indiama etc se eu alguma vez já consegui uma licença para explorar diamantes na prática de quimberlitos ou se me puseram no Catoca ou se me projetam no Catoca ou se estou no leilão na tal licença dos leilões que compram os grandes diamantes que é para vender lá fora não aquilo que eu consegui foi o que muitos empresários conseguem que é lutar para ir ainda fazer uma prospeção que depois da prospeção a maior parte dos casos não dá em nada porque ou requer grandes investimentos ou não se encontra viabilidade e também consegui já no fim agora ultimamente já não havia dólar uma licençazinha pequenina para compra de diamantes no mercado artesanal em parceria com cooperativas locais que nem consegui fazer o investimento porque os administradores da minha empresa reclamavam que eu tinha que fazer o investimento e eu não conseguia ter acesso aos meus próprios dólares que eu poupei nos bancos nacionais em vez de pôr fora do país quis fazer poupança poupar a maior parte dos meus recursos no meu país porque eu acredito em Angola e que Angola vai ser um grande país e continuo a acreditar que daqui a 30 anos os europeus é que vão emigrar para Angola porque Angola será um grande país e sou penalizada por ser nacionalista por ser patriota por acreditar no meu país por acreditar nos quadros do meu país nas minhas empresas vejam vão perguntar quem foram os especiais das minhas empresas todos nacionais nos conselhos de administração das minhas empresas empresas onde eu tenho uma participação relevante em que possa definir quem são as pessoas que gerem são quadros nacionais estão lá a ganhar salários de administrador com direitos a bilhetes de passagem e não há distinção entre o expatriado e o nacional portanto por que que estão a querer misturar as coisas e eu sinto que há dirigentes no meu próprio partido que também sentem uma certa inveja porque dão conta da minha forma de estar que foi muito diferente da deles que no tempo em que eles ainda só estavam a pensar na acumulação primitiva do capital e a pensarem só em si no seu umbigo e dos seus filhos que eu já estava pensando no povo porque sempre pensei porque essa é uma cultura familiar que eu já tenho que vem do meu bisavô do meu trêsavô do meu avô da minha mãe porque o meu como eu digo a todo mundo e é verdade o meu bisavô e o meu avô já foram pessoas conceituadas o meu avô já foi presidente do ginásio futebol clube os quiesos atuaram pela primeira vez cantaram pela primeira vez a sua música mais conhecida no ginásio futebol clube e o meu avô foi presidente e foi presidente da liga africana arranjou bolsas de estudo para muito angolano isto é uma tradição que me vem no sangue e como tem inveja alguns porque percebem que no dia que o povo der conta que eu tenho esta esta forma de estar que eles não tiveram então querem dar a entender que eu também sou uma malandra que eu sou um dos dirigentes do MPLA que infelizmente são muitos que andaram a aproveitar da sua posição privilegiada para andar a pisar o povo e etc e tem medo que no dia que o povo descobrir que eu de facto sou uma pessoa que tive oportunidades não vou negar tive oportunidades sim senhora mas também num país onde infelizmente muita gente não conseguiu ter as mesmas oportunidades que eu e que não é culpa minha qualquer pessoa que tenha as minhas valências consegue se tiver os contactos certos e a culpa não é minha que eu já nasci numa família da elite vamos ser realistas porque quando eu nasci o meu pai já era ministro ministro é parte da elite quando a minha mãe nasceu o meu avô já era funcionário público a minha mãe já vive no cruzeiro a minha famosa avó já vivia no cruzeiro em 1956 a culpa não é minha e as pessoas infelizmente os contactos são muito importantes são quase tudo no mundo dos negócios agora não vamos dizer que isso é tráfico de influência porque há muita gente que cresceu no mesmo meio do que eu que o pai deles não é ministro nem é presidente que estão mais ricos do que eu agora se por inveja por medo e quererem me travar querem dar a entender que agora somos todos uns malandres e a família dos Santos todos são bandidos e eu não estou a dizer que na família dos Santos todos sejam bandidos porque é mentira porque se formos a ver bem a única bilionária que a família dos Santos tem a Isabel dos Santos então mas o Tulumba também não ganhou bilhões não conseguiu oportunidade de bilhões não se diz não sei se é avisado ou não mas não é legado com a GEMA 900 também tem bilhões não é legado que outros Helder Maneto apresenta a federação do básquet também tem muito dinheiro não tem bilhões mas tem muito não temos outros cidadãos empresários capaias outros com o seu trabalho seus negócios a sua criatividade conseguiram legalmente ganhar muito dinheiro então só porque eles nasceram filhos de pessoas que não eram dirigentes têm mérito e eu porque nasci filha de uma pessoa que era dirigente não tenho mérito e sou bandida quantas pessoas conseguiram contratos com TPAs com Sonangóis vender papel vender resmos de papel contratos de limpeza das prisões contratos de fornecimento de comida das cadeias disto e daquilo dos hospitais são todos bandidos porque assinaram um contrato com o Estado ou qualquer coisa para fazer fornecimento disto ou daquilo então por que querem tentar pintar-me como malandra porque têm medo que eu cresça e a única forma que têm de me impedir é fazerem um assassino de caráter convencer o povo que eu sou bandida que tenho que ser perseguida tenho que ser afastada porque faço parte de um passado negativo para me cortarem do mapa porque estão com medo e querem tirar todas as coisas da família dos santos da política por maldade inveja e guerras que são deles mais velhos das justas do contas com as coisas não tem nada a ver então imagina eu tenho um problema com um colega o colega deputado olha agora o presidente da república está a fazer tudo o que está está a permitir que me façam e está a prejudicar a minha vida está a destruir a minha vida está a permitir que a minha vida eu amanhã vou pegar e vou fazer a mesma filha dele nunca que culpa tem a filha dele do pai para fazer isso mas vocês têm que saber separar as coisas olha o filho do Savimbi trata muito bem eu também o trato muito bem e amanhã se conhecer um filho dos generales da Lourença as filhas conheço a maior parte e tivemos que ir para uma festa e dançarmos de rimo vamos rir não temos nada a ver com isso o problema é deles é deles e aí